Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ter aqui hoje é os dois trailers aí que até um dia eu sei saíram de Shumatsu no Valkyrie. Espero que sejam esses que eu vou trazer aqui porque eu só encontrei esses dois aí no YouTube, tirando alguns outros canais que postavam algumas coisas assim, mas os mais ali que eu vi com visualizações e tal, foi esses dois, então deve ser eles, os trailers aí oficiais de Shumatsu no Valkyrie. Vou trazer os dois nesse vídeo aqui pra gente ver, me comentar esses dias que tinha lançado, achei interessante, porque é um anime que tá sendo bem hypado aí pra ser um anime muito bom nessa próxima temporada aí a vir, então vamos ver como vai ficar esse trailer, se vocês estarem gostando dos react aqui no canal, não esqueçam de deixar o like e inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro a gente vai começar aqui com o trailer 1 Shumatsu no Valkyrie, trailer legendário PPBR. Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês, pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs, ele tá aí no primeiro, link da descrição, vocês já me conhecem, eu sou o João. Eu sou a Karen, e essa é a BB Chloe. Essa é a BB Chloe. Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá, que vai ser bem importante pra ajudar a gente. E eu espero que vocês gostem dos vídeos. Bom vídeo aí pra vocês. Tchau. Home Entertainment. Essa imagem aí é nostálgica. Tchau. 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 E aí que tudo começou. Tchau. 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 É isso que eu tô falando, é isso que eu falei. Tchau. 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 Há 1,000 anos atrás de Rangas Eu tenho um homem agudo Aisra o Número 1 Eu tenho um homem que me arrumou Eu estou com a morte do marido Eu estou com a morte do marido Eu estou com uma esclarecida É um homem que vai se descober Eu estou com a morte A morte de todos os homens Eu estou com a morte E aí Bravo, bravo! Cara, pra ser sincero, eu não tenho dúvida de que vai ser bom. O problema real pra mim é o que vai acontecer depois. Porque assim, torneio vai ser bom. Essa parada, essa história que eles resolveram colocar vai ser bom. Não vai dar errado. O problema pra mim é o que vai rolar depois. O que eles vão fazer depois pra essa história ficar legal. Porque o torneio, a gente sabe que torneio é uma parada bem difícil e errada. Tem que fazer muito desleixadamente pra dar errado, ainda mais quando se tem um hype. Uma parada muito interessante se ele pega, como é no caso do Chumaço aqui. Mas o que vai pegar pra mim é o que vai ser depois. Como que eles vão finalizar isso? Como que eles vão continuar trazendo coisas interessantes? Ou só finalizar, quando vê, vai ser um básico aí sobre só essas batalhas? E, cara, talvez se tenha no mangá, se comentem aí tentando dar spoiler direto. Eu não dou muita bola, mas tem gente que dá e dá bola tentando dar muito spoiler. Mas comentem se já tem uma finalização interessante. Quando vê no mangá, já tá acabando ou já acabou, já saiu das batalhas, quem sabe. Mas, de qualquer forma, eu não vejo uma forma que vai ficar tão legal depois dessas batalhas. Porque a gente vai criar tão hype pelas batalhas que quando chegar depois disso, não sei se vão conseguir encaixar uma finalização legal. Mas, espero que consigam. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam desse trailer que vocês estão esperando aí sobre Chumaço e no Valkyrie. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like e inscrever no canal. A gente vai ser nenhum pra você ver as notificações. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho